DJ Mateus, oficial! DJ Mateus, oficial! DJ Mateus, oficial! DJ Mateus, oficial! Mais chanta de mim, deita em mim, finge que cê tava louco Vinde pra mim, foge de mim, a gente jura que não conta desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca Mas não é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca Mas não é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca Mas não é porque eu não posso mais beijar tua boca Mas não é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca Mas não é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca DJ Matheus Oficial